Momentos na vida da gente que é preciso ter coragem Pra seguir em frente Nem sempre tenho dinheiro pra pagar as contas Nem sempre tenho paciência pra resolver as coisas Mas ainda continuo o mesmo Nem sempre tenho vontade de saber pra onde vou Quase sempre falta voz pra terminar o show Mas ainda continuo o mesmo Nunca me falta coragem pra seguir em frente Nunca me falta coragem pra seguir em frente As vezes falta humildade pra consertar meus erros As vezes faltam palavras pra compor mais um sucesso Mas ainda continuo o mesmo Mas é preciso ter fé pra conquistar o sonho E é preciso arriscar pra realizar o sonho Por causa disso eu continuo o mesmo Nunca me falta coragem pra seguir em frente 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 A minha mãe tá me dizendo pra eu criar juízo E o meu pai tá calculando só o tamanho do prejuízo Mas ele ainda continua o mesmo Mas lá em casa é cem por cento, é mesmo cada um de um jeito Mas quando a coisa fica feia, a gente sempre dá um jeito, irmão E todo mundo continua o mesmo Nunca me falta coragem pra seguir em frente 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 Nunca me falta coragem pra seguir em frente